Na hora de escolher qual console comprar sempre vem a dúvida, PS4 ou Xbox? Hoje vamos falar sobre esses dois consoles, principalmente especificações técnicas. Antes vou fazer um super convite pra você, inscreva-se no canal e ative o sino, deixe seu like, isso é muito importante pro crescimento do canal, desde já agradeço seu apoio. Tanto o PS4 quanto o Xbox One são consoles da oitava geração, esses consoles foram lançados em 2013, porém a tecnologia das TVs tiveram uma grande evolução para 4K. O PS4 e o Xbox One acabaram ficando defasados, limitados a reprodução de jogos a no máximo 1080p Full HD. Com o passar do tempo, as fabricantes colocaram no mercado versões revistas dos videogames, é claro bem mais caro também. A Microsoft não abandonou seu público de menor poder aquisitivo. Em 2016, lançou o Xbox One S, um console melhorado em comparação ao Xbox One Fetch. Mais compacto, com sua fonte embutida dentro do próprio console, um design mais surpreendente e agradável. Por dentro, a CPU é a mesma, a AMD Jaguar, com um clock de 1.75 GHz. A sua GPU possui uma frequência de 914 MHz, contra 853 MHz do Xbox de 2013. A largura de banda X-RAM é de 219 GBS, contra 204 GBS do modelo anterior. A DDR3 permaneceu em 68 GBS e o desempenho gráfico subiu de 1.31 Teraflops para 1.4 Teraflops. O flop é uma unidade para medir o desempenho 1 Teraflop igual a 1 trilhão de operações flutuantes por segundo. Sua capacidade de armazenamento tem variação entre 500, 1 Tera e 2 Tera de HD. No Brasil, você encontra com mais facilidade o de 500 e de 1 Tera de HD. Mas você pode expandir com o HD externo, facilitando ainda mais o seu uso. Tudo isso foi feito para que o Xbox One S pudesse reproduzir vídeos em 4K a 60 quadros por segundo. Porém, nos games, a resolução máxima permanece em 1080p, podendo ser usado o efeito HDR, onde melhora a qualidade dos games. A Microsoft também adicionou um leitor de Ultra HD Blu-A, muito excelente para quem deseja comprar filmes e reproduzir com resolução de 2160p. O PS4 Slim teve uma breve atualização básica do modelo de entrada da Sony, lançado também em 2016. Ele é exatamente igual ao PS4 FAT em termos de performance, com a CPU AMD Jaguar Octa-Core com um clock de 1.6 GHz e 8 GB de RAM GDDR5 para funções gerais e mais 256 MB DDR3 para tarefas em segundo plano. A GPU manteve os seus 800 MHz. O desempenho gráfico chegou a 1.84 Teraflops, com armazenamento de 1 Tera, que pode também ser substituído com facilidade e adicionando memórias externas também. A diferença fica no design. O PS4 Slim é muito atraente, tendo também algumas versões opcionais. Eu acho o branco muito bonito. De forma que o PS4 Slim é levemente mais poderoso do que o Xbox One S, em termos de gráficos de jogos. Mas a Microsoft trouxe a compatibilidade com conteúdos 4K, ao contrário do PS4 Slim. O PS4 tem apenas um drive óptico, compatível com o Blu-A, limitado no máximo a reprodução em 1080p. Por fim, questão de preços. Os consoles da Microsoft sempre são mais baratos que os consoles da sua concorrente Sony. Fica ao seu critério agora com todas essas informações e escolher qual o melhor que atende as suas necessidades. Obrigado por acompanhar este vídeo até aqui, conto com seu apoio, inscreva-se e ative o sininho para não perder nada que se passa aqui no canal New Games. Deixe o seu like, isso ajuda a divulgação do nosso canal. Eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo. Fui!